Olá, meu nome é Leila dos Anjos Santos, sou formada em Pedagogia, especialização em Gestão e Educação e a nossa primeira aula de hoje é de Português para Crianças de 5º ano. Nesta aula nós iremos ver fábula, o que é uma fábula, nós iremos ter um quiz sobre esta fábula, dos assuntos de gramática nós iremos ver fonemas e letras, encontro vocálico, vogal e semivogal, encontro consonantal e de ortografia nós iremos ver guá, guí, gué, guó, quá, qué, cuí e li e lh. Vamos iniciar? Para começar, me responda uma coisa, você sabe o que é uma fábula? De acordo com o dicionário, é uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustra um preceito moral, ou seja, os personagens, eles representam pessoas e a fábula, ela sempre passa um ensinamento moral para o leitor. Agora nós iremos ver uma fábula do autor Milor Fernandes do livro Fábulas Fabulosas e o nome da fábula é O Caracol e a Pitanga. Preste atenção que nós iremos ter um quiz sobre esta fábula. Há dois dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira, subindo e parando, parando e subindo, 48 horas de esforço tranquilo de caminhar filosófico. De repente, enquanto ele fazia mais um movimento para avançar, desceu pelo tronco apressadamente no seu passo fustigado e ágil uma formiga maluca, dessas que vão e vêm mais rápidas que coelho de desenho animado. Parou um instantinho, olhou o zombeteira ao caracol e disse Volta, volta, velho, o que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga. Vou indo, vou indo, respondeu calmamente o caracol. Quando eu chegar lá em cima, vai ser tempo de pitanga. Vocês gostaram dessa fábula? Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo, ler novamente para a gente poder responder o quiz. Vamos começar? Qual você acha que é a resposta? A resposta é letra A, cada coisa a seu tempo. Vamos para a segunda questão. O que é ser tempo de uma fruta? Letra A, período do ano que ela pode ser colhida. Letra B, período do ano que ela não pode ser colhida. Letra C, estação do ano que a fruta se encontra. A resposta certa é letra A, período do ano que ela pode ser colhida. Vamos para a questão de número 3. O que significa filosófico na primeira frase? Letra A, cansativo. Letra B, pensativo. Letra C, devagar. A resposta correta é letra B, pensativo. Vamos para a questão de número 4. Ao contar uma história com animais, o autor da fábula está falando de quem, na verdade? Letra A, dos próprios animais. Letra B, dos seus amigos. Letra C, das pessoas. A resposta certa é letra C, das pessoas. A questão de número 5. Qual das expressões do texto permitem ao leitor saber como era o jeito de ser da formiga e como ela caminhava? Letra A, instantinho. Letra B, ágil. Letra C, passo. A resposta certa é letra B, ágil. A resposta certa é letra C. É um verbo. E a última questão de número 7. Analise a frase e marque o tempo do verbo das palavras em negrito. São as mesmas palavras da questão anterior. Parou o instantinho, olhou o zumbeteira e disse. Então vai analisar parou, olhou e disse. Qual é o tempo verbal dessas palavras? Está no presente? Está no passado? Ou está no futuro? A resposta certa é letra B. Está no passado. Vocês gostaram do nosso quiz? Vamos seguir para uma outra temática que é fonemas e letras. Vamos pegar um trecho do texto da fábula que nós já estudamos e uma outra frase. Aqui diz, desceu pelo tronco. E a outra frase diz, levou um tranco. Vocês conseguem diferenciar qual é a letra da palavra tronco e da palavra tranco? Isso mesmo, aqui em tronco é a letra O e em tranco é a letra A. O tronco está se referindo a uma parte da árvore, como nós vimos na fábula. Já que levou um tranco é como, por exemplo, o carro parou de funcionar, algumas pessoas ajudaram a empurrar. Então, o carro levou um tranco. Então, os sons da fala nós chamamos de fonema. E o que representa os fonemas são a letra. Para representar um fonema, às vezes é necessário mais de uma letra. Por exemplo, na palavra que nós temos aqui, banho. Se nós formos contarmos, tem aqui cinco letras, ok? Mas, quando a gente fala a palavra banho, o NH a gente pronuncia como se fosse uma letra. Então, a palavra banho tem quatro fonemas. Vamos ver agora alguns exemplos de fonemas e letras. Por exemplo, a palavra chuva. Se a gente fizer a contagem, a palavra chuva tem cinco letras, mas tem quatro fonemas. Por quê? O CH, ele tem um único som quando a gente pronuncia a palavra chuva. Hipopótamo tem dez letras e nove fonemas. Já que o N, oh, desculpa, o H, ele não tem som. Quando a gente fala hipopótamo, a gente não pronuncia o H. Então, tem nove fonemas. Galinha tem sete letras e seis fonemas, já que o NH tem um único som. Queijo tem seis letras e cinco fonemas, porque o Q também tem um único som. Exceção tem sete letras e seis fonemas, porque o X, ele não tem som. Exceção, e muitas vezes quando a pessoa fala a palavra exceção, ela nem pronuncia o X. Táxi, já é o contrário aqui. Por quê? Tem quatro letras e cinco fonemas. Tem um fonema a mais. Por quê? O X de táxi tem o som de KS. Táxi. Então, tem cinco fonemas. Guitarra tem oito letras e seis fonemas, porque o GU, ele tem um único som. E o RR, a mesma coisa. Nascimento tem dez letras e oito fonemas, porque a gente não pronuncia o S e o EM, ele também tem um único som. E pássaro, que tem sete letras e seis fonemas, porque a gente, quando a gente fala a palavra pássaro, o SS tem um único som. Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Agora, a gente vai ver um pouquinho de encontro vocálico. Vamos analisar essa frase que estava no texto da fábula que a gente analisou. Se nós formos fazer a separação silábica da palavra dois e da palavra dias, nós iremos perceber que dois, a gente abre a boca somente uma vez pra falar a palavra, e dias, a gente abre a boca duas vezes. E a gente consegue identificar na palavra duas vogais. Mesmo que elas não estejam separadas, nós temos aqui um encontro vocálico. Por quê? O encontro vocálico é quando duas ou mais letras que representam vogais aparecem juntas na palavra, formando o encontro vocálico. Essas letras, elas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Vamos ver alguns exemplos de encontro vocálico. Pitangueira. Aí nós identificamos aqui, ó, duas vogais. A letra E, a vogal E, e a vogal I. Na separação silábica, nós encontramos ela na mesma sílaba. A palavra oito, nós temos aqui a letra O e a letra I. Na separação silábica, elas também estão na mesma sílaba. Fazia, nós temos aqui a letra I e a letra A. Mais a letra A e a letra I. Desceu, a letra E e a letra U. Vão, a letra A e a letra O. Coelho, a letra O e a letra E. Então, a gente pode identificar aqui que o encontro vocálico, ele acontece quando duas vogais estão juntas em uma palavra, que pode acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Agora, a gente vai ver um pouquinho de vogal e semivogal. Aqui, vamos analisar as seguintes palavras. Galgava, oito, tronco, instantinho. Se a gente for analisar essas palavras, bem com a sua separação silábica, nós vamos identificar o quê? Todas as sílabas, a gente identifica vogal. Está vendo aqui? Galgava. Tem um A aqui. No Gal, o A. E aqui também no Vá tem o A. Então, a gente conclui o quê? Que em nenhuma sílaba, a gente vai deixar de encontrar a vogal. Sempre vai ter vogal nas sílabas. Mas, em nenhuma sílaba pode haver o som de mais de uma vogal. Então, para a gente identificar qual é vogal e qual é semivogal, a gente vai ter que falar aquela palavra e identificar o som da sílaba mais forte. Por exemplo, aqui. Cadeira. Dei. Dei. Qual é o som mais forte? É da letra E ou da letra I? Isso mesmo. O som mais forte é da letra E. A letra E vai ser a vogal daqui, dessa sílaba. E a letra I, que já tem um som mais fraco, vai ser a semivogal. Na palavra Falei. Lei. Qual é a vogal que se apresenta mais forte? É a letra E ou a letra I? Lei. Isso. É a letra E. Então, a letra E que vai ser a vogal. Já a letra I vai ser a semivogal. Lousa. Lou. Qual é a vogal mais forte? Lou. Isso. É a letra O. Então, a letra O vai ser a vogal e a letra U vai ser a semivogal. O encontro vocálico, ele pode ser dividido em três tipos. Que é o ditongo, tritongo e ato. Agora, nós iremos ver o ditongo. O ditongo é o quê? É o encontro de vogal mais semivogal ou de semivogal mais vogal na mesma sílaba. Por exemplo, peixe. Pei. Pei. A letra E é a mais forte. Então, a letra E é a vogal. E a letra I, a semivogal. Então, se tem aqui o encontro da vogal e da semivogal, a gente diz que aqui o tipo de encontro vocálico é um ditongo. Série. Rie. O E é a vogal mais forte. Então, o E é a vogal e o I é a semivogal. É a mesma coisa. Se tem o encontro de vogal mais semivogal, então é de tom. Nessas palavras que nós vimos aqui, as letras E e O estão sempre aparecendo como vogais. Já as letras I e U se apresentando como semivogais. Quando na mesma sílaba houver a letra A e outra vogal, a letra A será vogal. Essa dica é muito importante. Não se esqueça. Outro tipo de encontro vocálico. O tritongo. O tritongo é o quê? É o encontro de semivogal, mas vogal ou semivogal na mesma sílaba. Um exemplo. Enxá-guou. Guou. Mais forte. A vogal mais forte aqui de guou é a letra O. Então, a letra O vai ser a vogal. Logo, a letra U vai ser a semivogal. Então, aqui nós temos o tritongo. Revisando, o tritongo é o encontro da semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Uruguai. Guai. A letra A é a mais forte, então é a vogal. A letra U vai ser semivogal e a letra I também. Sa-guam. A letra A, vogal. A letra U e a letra O, semivogal. Vamos ver o último tipo de encontro vocálico, que é o hiato. O hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, sa-u-di. Aqui tem o encontro vocálico, mas as vogais, elas estão em sílabas diferentes. Quando isso acontece, nós damos o nome de hiato. Vi-o-le-ta. Vi-o-le-ta. Mo-in-ho. Vo-u. Em-jo-a. Ba-u. Vocês compreenderam? Que bom! Agora que vocês já viram o encontro vocálico, nós iremos ver o encontro consonantal, que é quando duas ou mais consoantes aparecem juntas em uma palavra. Elas podem aparecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Vamos ver alguns exemplos de quando ela aparece na mesma sílaba. Grota. Grota. Está vendo? O G e o R. Atleta. Aí a gente pega, identifica aqui o T e o L. A gente sempre vai identificar o quê? Duas consoantes juntas. Aí nós temos aqui plano, P e L. Primeira, P e R. Pedra, D e R. Clima, C e L. Agora nós iremos ver em sílabas diferentes. Objetivo. Quando nós separamos a palavra objetivo, A consoante, B fica de um lado e J fica do outro. Enigma. Está vendo? A gente pode observar aqui o G nessa sílaba e o M na outra. Aptidão. O A aqui está junto com a letra P e o T está separado do P. Está em outra sílaba. Como tem também na palavra Pacto, Absurdo e Étnico. Atenção! Em palavras como Tampa, Lindo, Fenda, Tinta, não há encontro consonantal. Por quê? Porque nessas palavras, o M e o N, eles têm uma função de Tio. TAM, LIM, FEM, TIM. Então, nós não podemos caracterizar essas palavras como encontro consonantal. Agora, vamos ver um pouquinho o Quá, Qué, Quí. Vamos analisar essa frase. O caracol caminhava tranquilamente a 48 horas. Ele só queria chegar ao topo da árvore quando encontrou a formiguinha maluquinha. Observe as palavras escritas com o Quéu. Atenção! Nas palavras em que a letra U não é pronunciada, forma-se um dígrafo. Tranquilamente, Quarenta, Queria e maluquinha. Vamos repetir. Tranquilamente, Tranquilamente. O Quéu, ele não forma um dígrafo porque nós conseguimos pronunciar a letra U. Quarenta. Ele aqui também não vai formar um dígrafo. Agora, Queria. O Quéu, ele forma um dígrafo. A letra U, ela não é pronunciada. Queria. Maluquinha. O Quéu aqui também vai formar um dígrafo porque a letra U, ela não é pronunciada. Queria. E vamos ver agora, para finalizar o assunto de ortografia dessa aula, o Li e LH. A frase diz, Eu tenho algumas medalhinhas. Aí nós trouxemos o exemplo aqui de duas palavras que nós falamos, né, da mesma forma, mas escrevemos de forma diferente. Julho, que é o nome de um homem, e Julho, que é o mês. Você vai fazer uma atividade agora. Reescreva a frase da forma correta. A professora passou um trabalhinho, só precisariam achar em casa um jornal velho, para levar para a escola. Vamos ver como essa frase fica? A professora passou um trabalhinho, só precisariam achar em casa um jornal velho, para levar para a escola. Aqui a gente percebe que o Li e o LH, o som, às vezes, até confunde a gente na escrita. Mas aí a gente tem que treinar, porque a forma que a gente escreve vai dar outro sentido à palavra. O que foi que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o que é uma fábula, que ela fala de, na realidade, de pessoas, mas utiliza seres que não falam, como animais ou objetos, e que sempre passam um preceito moral, um ensinamento. De gramática nós vimos que fonemas é o som da fala, que o que representa o fonema são as letras. Nós vimos também que encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. Nós vimos vogal e semivogal. A gente viu o que? Sobre vogal e semivogal. Que toda sílaba tem vogal. E em nenhuma sílaba pode haver o som de mais de uma vogal. Nós vimos também o encontro consonantal, que é o encontro de duas sílabas. consoantes na mesma palavra. De ortografia, nós vimos um pouquinho de guaguigueguó, que forma um dígrafo quando a letra U não é pronunciada. E quaquéquui, que também forma um dígrafo se a letra U não for pronunciada. Além de li e lh, que eles podem apresentar o mesmo som dependendo da palavra. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula e que seja de muito proveito nos seus estudos. Obrigada. 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 Obrigada.